Fala galera, aqui é o Flávio Martins. Como prometido aí no nosso outro vídeo, hoje a gente vai dar continuidade no vídeo de Morretes. Então, roda a vinheta! Bom dia, galera! Estamos aqui na Rodoferroviária de Curitiba, conforme imagens que vocês estão vendo aí. É daqui que começa o nosso passeio. Aê galera, agora sim! São oito e meia da manhã, em ponto, o trem está saindo aqui da estação Rodoferroviária da cidade de Curitiba. Iremos descer de trem pela Serra Paranaense até a cidade de Morretes, que fica ao nível do mar. Esse passeio é considerado um dos dez passeios mais lindos do mundo. Então, venha com a gente conhecer esse lindo passeio de trem. A estação Rodoferroviária de Curitiba encontra-se a 905 metros do nível do mar. A parte mais alta da da ferrovia é de 952 metros, na região de Roça Nova, onde está localizado o túnel 13. Desta forma, o trem parte da cidade de Curitiba, subindo 47 metros e depois desce 942 metros para atingir a altitude de Morretes, que é de 10 metros. No percurso com destino a Morretes, o trem deixa a área urbana de Curitiba e passa pelas cidades de Pinhais e Piracuara, antes de adentrar na porção mais preservada de floresta atlântica do Brasil, a Serra do Mar Paranaense. O tempo aproximado de viagem são 4 horas. Saímos 8 e meia de Curitiba, previsto para chegar em Morretes meio-dia e meia. Como vocês puderam perceber, tem horas que o trem está andando rápido, mas tem horas que ele anda devagar. Como é uma via única para descer a Serra, a Serra Verde compartilha essa linha aí com alguns trens de carga. Então, tem partes da via que há necessidade de o trem de carga entrar aí nessa segunda via, como se fosse um acostamento, para que o nosso trem possa passar e continuar a viagem. Mas, mesmo assim, a viagem é muito agradável. Música O trem tem 60 mil metros de vazão. Ixi, a barragem está fechada. Ele foi construído para eletrificar a ferrovia, mas nunca foi usado. Música Galera, agora saindo do túnel 12, aparece uma queda de água de 70 metros. Seu aspecto branco relembra o véu de uma noiva. Formada pelo rio Ipiranga, ela termina em uma grande piscina natural no fundo do quenio. Por isso o nome Cachoeira Véu de Noiva. Mas não tivemos sorte, porque a barragem estava fechada, então o volume de água estava pouco. Iremos passar agora pela garganta do diabo. É um vão entre o túnel 11 e 10. Leve-se nome devido ao pico do diabo que fica à sua frente. A fenda é escura e profunda, formada pelas suas rochas. Acabamos de passar, galera. Saindo do túnel 9, que é o segundo mais longo do trajeto, você vê a Baía de Antonina no horizonte e a cidade de Morretos no vale abaixo. Agora, a cruz do Barão, local onde ele foi assassinado. A frente, galera, é o viaduto conselheiro Sinimbu. Tem 45 metros de profundidade. Iremos passar agora pelo Santuário Nossa Senhora do Cadeado. Construído sobre a trilha de Itupava, tem esse nome porque o paredão, a sua frente, com mais de 40 metros de inclinação e com curvas dos trilhos semelhantes a um multi-cadeado. Agora, iremos passar pela Ponte São João. É a maior ponte do percurso, com 113 metros de comprimento e 70 metros de vão livre. Sua altura é de 58 metros e pesa 480 toneladas, galera. Olha a vista da ponte que passamos, a Ponte São João, galera, linda. Vindo do túnel, iremos passar sobre o viaduto Carvalho. A origem desse viaduto é bastante curiosa. O projeto original era a construção de um grande túnel em curva, porém parte do teto desabou. Após um estudo mais detalhado, verificou-se que a única maneira de manter a ferrovia por aquele traçado seria derrubar face da montanha com os explosivos, construindo um viaduto no local que viria a ser o primeiro viaduto em curva do mundo. Olha que vista que a gente tem na saída do túnel em cima do viaduto Carvalho. Sensacional, galera. Sensacional, galera. Sensacional, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só que eles também tem vans que sobem para Curitiba, aí fica a seu critério, tá bom? Agora, galera, eu vou filmar um pouquinho do desembarque para vocês, tá? E a gente vai passear e conhecer a cidade aqui de Morrentes. Lera, agora eu vou deixar vocês com algumas imagens da cidade de Morrentes. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí